Jamal riu, pessoal feliz ano novo, já faz um tempo desde que voltamos, vocês sabem, tínhamos algumas coisas para fazer, atualizando aqui o nosso estúdio, coisas pessoais, mas aqui estamos, tivemos o primeiro pay per view do ano, como vocês sabem, Draco's Duplessis contra Sean Strickland, porém tivemos um evento antes no Apex Walker vs. Ankalav, sobre essa luta eu estava lá e assisti ao vivo ao lado do Cage, como vocês sabem eu mudei para Vegas para poder ficar mais perto do instituto de performance do UFC para poder me recuperar, então eu sempre estou indo lá no do Apex, essa luta em si estava até boa, foi divertida enquanto durou, Walker saiu jogando aqueles golpes loucos que ele faz, girando, eu acredito que Walker se frustrou, ele é um cara grande, explosivo, mas essas coisas só funcionam até um certo tempo, ele perdeu, quebrou o nariz, Ankalav venceu, e disse que ele merecia a chance pelo título, e que ninguém merece mais do que ele, Ankalav, você não está empolgando, ninguém quer ver você lutar, ninguém quer pagar o seu pay per view, você ainda acha que é emocionante? Eu garanto a você que as pessoas querem mais me ver lutar do que você, minhas últimas 4 lutas foram dominantes, e eu sou o ex campeão da categoria, eu mostrei porque eu mereço ser campeão, você não ganhou nada cara, o máximo que você ganhou foi consideração, então se acalme, deixe-me dizer uma coisa, quando eu era campeão, ninguém falava absolutamente nada, eu sempre estive ali sentado esperando por um oponente, e ninguém abria a boca, e agora porque Alex apareceu, e ele venceu o Iamblarovic, e depois venceu o Hiri, que é um grande lutador, um selvagem, todos estão exaltando o Alex agora, deixa eu lembrar uma coisa, Hiri vinha de uma lesão, não estou aqui dando desculpas, mas Hiri vinha de uma lesão, não quero desmerecer Alex, ele ganhou o título, eu realmente não quero cagar nas conquistas dele, porque eu sei que Alex é realmente um lutador fenomenal, mas entendam as coisas, Pereira tem um nome para lidar, e esse nome sou eu, ele precisa passar por mim primeiro, não é hora de Ankalaev, Alex tem uma pessoa com quem ele deve se preocupar, e esse cara sou eu, eu vi o vídeo que Alex postou no Instagram, depois que eu venci o Glover, aquele momento em que eu e ele apertávamos as mãos, e ele postou isso no Instagram, Alex, nós iremos resolver isso, só eu e você Alex, eu vou ter uma reunião marcada com o UFC, pessoal, eu estou voltando, eu estarei de volta em breve, eu estou pronto para voltar e pegar o meu trono, todo mundo que me apoiou, tudo que eu passei, eu agradeço de coração, nós estamos quase lá, o leão da divisão está pronto, eu estou fazendo de tudo para voltar o mais rápido possível e voltar para o meu trono.